Salve família, seja muito bem-vindo aqui no canal Negócios de Autos. Pra você que não me conhece, meu nome é Thiago e no vídeo de hoje vamos falar nomes de peças. O que os mecânicos costumam pedir? O nome que eles usam? Muitas vezes é o nome técnico, mas 90% das vezes, cara, é o nome fantasia ou é apelido. O apelido já se tornou tão popular que a gente até esquece qual o verdadeiro nome da peça. Se você tem alguma sugestão aí, alguma peça que eu esqueci de falar no vídeo, deixa aí nos comentários, turma, é muita peça e muda muito pra região. É igual cebolinha mesmo, vai ser o primeiro assunto nosso aqui. Às vezes a galera até esquece que cebolinha é um interruptor. Cebolinha de temperatura, cebolinha de óleo, você sabe o que é isso? É essa peça aqui, pessoal. Isso aqui é o interruptor de temperatura, ou no caso o outro lá tem interruptor de óleo. Por que esse nome? O pessoal fala que essa peça aqui lembra bastante uma cebola. Será que parece mesmo? Eu acho que não parece muito não. Eu peguei até uma bem antiga aqui, pessoal, como vocês podem ver, é do Corcel, Belina, tá? Já equipava aqueles carros. Lembra um pouquinho? Eu acho que não, mas vamos lá. Interruptor de temperatura é isso. É a cebolinha de temperatura que os mecânicos costumam falar. Pessoal, e macaco? Você já se perguntou por que macaco chama macaco? Esse aí é algo bem interessante. Eu sempre faço esse tipo de pergunta. Macaco, pra quem não sabe, tinha outro nome antes da década de 30. Quando saiu aquele filme King Kong, lembra lá do gorila que subiu o prédio lá, pegava loira? Quando saiu esse filme aí, uma empresa resolveu mudar o nome. Ela lançou o macaco com o nome macaco. Ou seja, ela lançou esse produto que na época chamava elevador de carro, elevação de carro, e colocou o nome de macaco. Ela quis mostrar que o produto dela era muito forte, tinha a mesma força que o King Kong. E isso se tornou tão popular, tão popular, que todas as empresas aderiam o nome macaco. E hoje, realmente, o nome técnico é macaco. Pessoal, outra coisa que cada mecânico pede de um nome aqui pra mim é a flauta de combustível, tá? Uns chamam de tubo de gasolina, outros tubo fornecedor de combustível. Uns falam flauta. Tem vários nomes. O que você chama essa flauta aqui no seu estado e como chama essa flauta? E um outro nome que, se você for pesquisar no catálogo online da distribuidora e você não vai achar, é borboleta. Borboleta é o TBI, tá, pessoal? É aquela válvula que controla a quantidade de ar que entra no motor. Conforme a pessoa acelera, ela abre aquela válvula. O pessoal só chama de borboleta. É difícil alguém que fala TBI aqui nessa cidade, tá? E também tem a borboleta, que é aquele carro mais esportivo que tem atrás do volante ali, que é a troca de marcha, né? Que a gente chama de borboleta também. E cilindro hidráulico, você sabe o que é? Aqui se tornou tão popular chamar de burrinho, que os mecânicos só falam burrinho. Ou é burrinho mestre, que é aquele principal, ou burrinho do freio, que fica ali mandando óleo pro freio ali. É difícil alguém que chama aquilo de cilindro hidráulico mesmo. O pessoal só fala burrinho, burrinho de freio. E aí na sua cidade, como que a galera chama o cilindro mestre ou cilindro hidráulico? Burrinho também? Pessoal, e outra peça aí é o hidrováculo, tá? Todo mundo aqui chama de hidrováculo, mas o nome correto da peça é servo freio. Só que é tão acostumado, pessoal, só pedir hidrováculo que é capaz de algum dia chegar aqui e pedir pra mim o servo freio até esquecer na hora. Porque se eu ouvi hidrováculo. E aí nessa região, a galera chama de servo freio, chama o nome certo ou é hidrováculo mesmo? Mas uma diferente aí é o patinho de freio. Você sabe o que é isso? Patinho de freio, pelo menos pro interior aqui de São Paulo, a galera chama de patinho de freio. Na verdade é a sapata do freio. É, eu não conheci isso mesmo. Quando eu mudei pra cá, a galera ficava, tem patinho de freio? Patinho de freio? Pois eu fui, com o tempo você vai descobrindo, é sapata de freio. Panela de freio, pessoal, é o tambor de freio. Aqui a turma só fala panela de freio, panelão de freio, tá? É aquele tambor do freio ali. Às vezes você se acostuma tanto com uma região também, que é igual eu falei, às vezes é capaz do pessoal pedir tambor de freio e separar. Tambor de freio? Ah tá, panela de freio. Uma outra que a galera falou que não conhecia, bolachão. Bolachão, tá? Aquela ponteira ali, a junta que vai no câmbio ali desse escarrapê, o pessoal chama só bolachão. Só bolachão aqui. Ah, tem o bolachão do Santana, tem o bolachão do Gol. Eu também não conhecia esse nome bolachão. E tem mais infinidade de coisas, pessoal, que o apelido se tornou tão popular que as pessoas até esquecem do nome técnico. Por exemplo, bandeja. Bandeja é o braço de articulação vertical. Pivô é o pino articulado. Relê, regulador de tensão. Reservatório, reservatório de expansão, na verdade o nome é depósito de expansão, mas o reservatório, esse nome reservatório de água, a galera fala reservatório de água e reservatório de expansão, ficou tão popular que todo mundo já sabe isso aí. E aí, se de alguma coisa, fala aí nos comentários o que a galera chama aí na sua cidade também, uns nomes doidos pra gente ver se bate de um estado pro outro. às vezes até de uma região. Tamo junto e até o próximo vídeo.